Vamos começar a fazer um esporte muito novo, minha família já tem uma tradição do esporte. Meu avô era jogador de futebol, jogou na seleção brasileira junto com o Pelé, então eu tive muito incentivo dentro da minha família para praticar esporte. Na verdade eles queriam que eu jogasse futebol, mas eu acho que eu era melhor chutar nas pernas do que chutar na bola. Com 8 anos de idade minha mãe resolveu me colocar no judô, então do judô eu fui pro taekwondo, taekwondo pro boxe talandês, comecei no jiu-jitsu com 13 anos de idade na academia Grace, e depois eu não parei mais, eu continuei treinando a minha vida inteira, desde os 13 anos de idade que eu participo de competições de jiu-jitsu, de muay thai, com 17 anos foi o meu primeiro vale tudo, e de lá pra cá eu não parei mais, acho que tornou uma paixão pra mim, minha família me incentivou muito também pra continuar no esporte, e eu tinha esse sonho né, eu tinha dois sonhos na verdade, que era um era se tornar a faixa preta de jiu-jitsu dentro da academia Grace, e outra era lutar no ultimate, que quando eu comecei no esporte tava começando o ultimate também, então quando eu vi aquilo eu falei, não, eu tenho que fazer parte disso, eu acho que eu nasci pra isso, e todo mundo dentro da minha academia também acredito que eu me incentivou pra continuar buscando o meu objetivo, e graças a Deus em 2009 eu tive minha primeira oportunidade dentro do ultimate, de lá pra cá já foram 5 lutas, e todas as lutas eu pude desenvolver muito bem dentro do octagon, então acho que, né, quando você entra no ultimate, começa tudo de novo, ali dentro daquele octagon ali é mágico, as coisas acontecem diferente, então a gente tem que se preparar pra, né, se manter dentro desse evento também. Então, eu acho o Jimmy, um cara muito talentoso, acho que ele vai trazer uma velocidade bem forte pra luta, é um cara que tem um ritmo muito intenso, mas a gente, pô, eu tô cercado de bons treinos aqui na Kings MMA, né, eu acho que eu fiz a escolha certa de estar vindo, eu já treinei com o Mestre Rafael Cordeiro no Brasil, eu acho que a visão dele, assim, ele conhece todos os atletas que estão dentro do ultimate, ele tá me preparando como nunca aqui pra gente chegar lá e ter uma boa performance dentro do ringue, mas eu tô muito consciente das qualidades que o Jimmy tem como atleta, acho que ele vai trazer um ritmo muito bom, mas eu acho que o ponto forte dele na luta é o meu ponto forte também, eu me considero um atleta muito completo na parte de jiu-jitsu, assim, falando, eu acho que é difícil me surpreender com alguma coisa dentro do octagon, a parte de queda, eu também venho trabalhando bastante, então, assim, eu acho que tudo que o Jimmy tem pra me apresentar dentro da luta eu já vi nos meus outros adversários, e tenho estudado bastante o jogo dele pra gente chegar lá e fazer um show bom pro público e botar uma luta muito boa lá e vamos tentar trazer essa luta da noite aí, né, porque o Jimmy tem essa característica de, pô, fazer uma luta bem intensa e eu tô me preparando aqui com os melhores pra chegar lá e tá 100% nessa luta aí e trazer essa vitória pra cara. Tchau, 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 tchau.